Acompanhando as mudanças políticas no estado da Bahia, o Informa 1, a TV do servidor público em parceria, nós estamos aqui em frente a Rede Bandeirantes, cumprindo o primeiro debate para governador do estado. Já pensou, o Ibope começou a andar por aí, que antes ele não andava, antes ele ficava restrito a determinadas localidades, agora o Ibope está andando por aí, você veja, em 12 dias nós dobramos, daqui a 12 dias vamos dobrar novamente, mas 12 dias aí é primeiro turno. Sem nenhum prejuízo para os demais candidatos, nesta conjuntura específica, a superioridade de Paulo Souto é incontestável, com todo o respeito que merecem os demais candidatos. Como aconteceu no debate nacional da TV Bandeirantes, haja emoção, que a gente tenha enfrentamentos, que a gente possa ver de fato perguntas mais quentes. Eu acho que a expectativa da Eleitor Bandeirantes, mais uma vez, saindo na frente, dando o primeiro passo, eu acho que a campanha a partir de hoje, ela passa a ter uma outra dinâmica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho